Ele disse que não dá para diminuir a flor da buganville E agora é que eu digo para vocês, meu amigo Dá para diminuir sim, né? Até porque vocês sabem, muitos sabem Notem a diferença do tamanho dessa rosa que eu estou segurando Para esse buquê de rosa aqui, ó Assim como eu, você também consegue, né? Fazer um bonsai Com poucas ferramentas, pessoal Olá, meus amigos Aqui quem fala com vocês é o Thiago E pessoal, há três meses atrás foi feita uma modificação Nessa buganville mini, né? Vejam aí o que foi feito Fizemos algumas podas e o que mudou foi que Esse galho desenvolveu mais, o de sacrifício também cresceu um pouquinho, né? E teve algum desenvolvimento de galhos Acabei perdendo um galhozinho aqui Que secou, né? Mas tem esse brujinho aqui, vai dar certo E a gente vai estar fazendo a atualização Vou mostrar para vocês o que fazer Quando chegar nessa etapa, né? Percebam que ela está num vasinho pequeno E eu estou mantendo ela nesse vaso Até fazer a formação de copa Por quê? Muitos perguntam Por que isso? Por que não bota num vaso grande e tal e tal? Pessoal, uma batalha aqui também Que eu estou querendo nessa buganvilha Ainda mais por ser uma meia Certo? Teve até um inscrito Acho que ele é inscrito também no canal Que comentou assim Ah, eu pensei que era outra variedade, né? Porque eu tinha feito um tubinê Eu botei a florzinha pequena, né? E ele disse que não dá para diminuir A flor da buganvilha E agora é o que eu digo para vocês, meu amigo Dá para diminuir sim, né? Até porque você sabe Muitos sabem que O bráctea, né? É uma falsa folha, né? Isso Isso aqui não é uma folha É uma folha modificada Não é uma flor Desculpa, eu travei aqui Não é uma flor É uma folha modificada Para chamar a atenção do polinizador, né? A flor está no centro dela aqui Beleza Todo mundo sabe disso É o básico O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Mantenho a buganvilha nesse vaso pequeno Certo? Limito o crescimento E fazendo desfolha, né? Constante De vez em quando eu venho Eu faço uma poda Desfolha Vem brotação Com isso Eu consegui Diminuir a flor Né? Eu quero estar mostrando para vocês Aqui uma comparação Bem rapidinha Aqui eu tenho a buganvilha comum Certo? Vejam o tamanho Dos bráquetes dela, né? E eu tenho, meus amigos Aqui junto também Uma flor De um expectable Certo? Uma flor Igual dessa aqui, ó Que está crescendo livre Está em desenvolvimento livre Olhem agora o tamanho dela Né? O expectable Já tem uma florzinha pequena Em comparação Com a buganvilha comum Vocês podem estar vendo aqui, ó Percebam a diferença Né? O expectable já é bem menor Mas com essa técnica Que eu estou fazendo Olha a diferença, pessoal Deixa eu comparar aqui agora, ó Notem a diferença Do tamanho dessa rosa Que eu estou segurando Para esse buquê de rosa aqui, ó Né? Só essa flor Já é quase o tamanho Dessas várias aqui, ó Então sim Dá para diminuir, viu? Olha que flor bonita Por que eu cheguei Nesse assunto para vocês, pessoal? Porque No bonsai A gente batalha muito Com a questão de proporção De flor Com árvore Não é isso? Então não ficaria legal Uma meia Com uma flor desse tamanho Certo? Então A gente tem que tentar Diminuir também Isso você sabe, né? A questão da rega A adubação E tamanho de vaso Então dá para diminuir sim Como o bráctea Como o bráctea é uma folha Modificada Assim como a folha Diminui na desfolha O bráctea Consequentemente Vai diminuir também Certo? Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Bora fazer aqui a continuação Do projeto, né? Eu vou estar tirando aqui Esse arame E vamos estar dando continuidade Nas podas, ok? Bom, pessoal Logo de início aqui, né? A gente vai estar Tirando Essas folhas Tá bom? Aí eu posso estar cortando Mas eu também posso estar Tirando Assim, ó Certo? Muito fácil e prático, né? Faço essa desfolha Esses galhos Ah, Thiago Tu vai aramar? Não De início não vai ter aramagem Porque Esses galhos Já estão bem Lignificados Certo? E pra quem tem Bugandilha Sabe Que existe, né? O período certo Pra você estar aramando Que vai ser Pós Pós isso aqui Que eu estou fazendo Tá bom? Porque Depois que eu faço Aqui a poda Ela vem com aqueles Brotinhos Bem maleável Né? Então É aquela hora Que é o ideal Pra você estar fazendo Aqui uma Aramagem Né? Já que a gente quer Um movimento bonito Em uma Pequena planta Né? Em um pequeno material Como esse Ok, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês O tamanho da flor Como eu havia dito No início do vídeo Percebam A diferença Percebam a diferença Na proporção Bem significativo Né? Bem significativo Ok? Tirar aqui o arame Aqui, ó Bem rápido Eu quero estar Convidando você Que ainda não é inscrito No canal A se inscrever Pra estar recebendo Mais vídeos legais Como esse Recebendo mais dicas Tá bom? Sempre traga aqui Alguma atualização O intuito do canal É mostrar Que Assim como eu Você também consegue Fazer um bonsai Com poucas ferramentas Pessoal Pra quem é inscrito Antigo Viu que eu Não tinha nenhum Alicate desse Ó Durante muito tempo Eu usei Ferramentazinha Bem paliativa Né? Então o que eu vou Estar fazendo aqui agora É um desenho É um desenho triangular Né? Colocando esses meus galhos Em um triângulo Pra trazer Brotações Mais pra trás Quanto mais brotação Abaixo Melhor Eu tenho mais amplificação E eu fecho a copa Desse meu bonsai Então Primeira dica aqui Esse ápice vai sair Ah Tiago Ele tinha que ganhar Mais calibre É pessoal Mas eu tenho que fechar Mais essa copa logo Entendeu? Então esse meu galho De baixo Ó Ele vem Até aqui Pra chegar nesse outro Então essa distância Eu tenho que ter a metade Aqui em cima Seria mais ou menos isso Ok? Seria mais ou menos isso aqui Ó Ok? Cortei o galhinho Esse daqui Que tá com as rosas Também vai sair Né? Corto ele mais aqui atrás Dessa forma Esse aqui abaixo Ele poderia ganhar Mais calibre também Mas eu vou tá cortando Logo de início Porque vai vir uma aramagem Como eu havia dito Cortei ele bem aqui E esse aqui Eu corto mais baixo ainda Ó Ok? Esse outro Que sai na lateral Eu corto ele mais pra trás Dessa forma E essa É a poda Tá bom? Vou trazer aqui mais perto Pra você estar vendo Ok? Essa é a poda Ah Tiago Ficou muito feio Tu acabou com a planta Tirou aquela rosa linda Né? Muitas Muitas pessoas Não gostam Quando eu faço isso Mas É o seguinte Quanto mais galho Você tiver na buganville Mais flor Você vai ter Tá bom? Lembre disso Quanto mais galho Mais flor Percebam que um galho Desse pessoal Coloca muitas rosas Né? Então imagine Dez galhos Desse Fica uma coisa linda Né? O intuito aqui Desse meu Pequeno bonsai É fazer essa diminuição De rosas Pra vocês ver Uma copinha fechada Com bastante É Brácteas Né pessoal Então é bem interessante Isso Certo? Quero estar mostrando Pra vocês aqui Desculpem aí A câmera não está focando Né? Aqui ficou um brotinho Certo? Aqui ficou outro Então A buganville Ainda mais essa variação Quando você faz a poda Ele vai jogar brota Aqui em todo lado Certo? Então quando jogar Essa brotaçãozinha Mais fina A gente vai vir Com a aramagem Dando um movimento Bem bacana Essa buganville Vocês perceberam Que ela não está Com a folha tão verde Como no Há três meses atrás Ó Ela está um verdezinho Mais Mais fraco Né? Então está presente De nitrogênio A planta fala com a gente Pessoal Observem bem A plantinha de vocês Eu vou estar colocando Agora um Um adubo Certo? Muito rico em nitrogênio Que Vocês conhecem É a torta de mamona Certo? Eu vou estar colocando Agora esse adubozinho Aqui A adubação é simples Né? Eu vou estar aqui Afastando aqui O substrato Certo? E eu vou estar colocando Esse meu Essa minha torta Na lateral Desse vaso Tá bom? Está aqui Um enraizamento Bem bacana Esse Mamê Pequeno bonsai Então vem um cubo De novo Ó Afasta aqui Mais o substrato Coloco Mais torta De mamona Cobro novamente Tá bom? Tiago Como é que faz uma muda Dessa espécie Bom Se você estiver passando Em uma praça Né? Ou ver alguma casa Com essa variação De buganville Peça o dono Um galho Peça um galhinho Que ele vai lhe arranjar Um galho Você coloca na areia Que ele vai estar Enraizando Tá bom? É A maioria das roseiras Pessoal Elas pegam Por estaca Né? Então esse É o modo De propagação Da buganville Pega muito fácil Ok? Feito a adubação Vamos aguardar aqui Alguns dias Para ele estar Vindo com a brotação Geralmente uns 15 dias Já está Cheio de broto Tá bom? Então vai para o sol Continua rega normal E vou estar Salando aqui Alguns cortezinhos Mais grosseiros Ok? Eu estou deixando Aqui alguns vídeos Para você estar assistindo Um vídeo bem bacana Que vai estar ajudando Você a compreender Mais ainda o bonsai Eu quero estar agradecendo A todos vocês Que assistiram até aqui Forte abraço E até mais